Aqui o sol é ronco, quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo, partura tem de porção Tomara que chova logo, tomara meu Deus, tomara Quem sai da terra na toma, com outros cantos não para Só deixo meu cariri, no último pau de arara Deixo meu cariri, no último pau de arara Enquanto a minha vacina tiveram cor e um osso Me pude com o chucário pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude Quem sai da terra na toma, em outros cantos não para Só deixo meu cariri, no último pau de arara Só deixo meu cariri, no último pau de arara A vida que só é ruim, quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo, partura tem de porção Tomara que chova logo, tomara meu Deus, tomara Quem sai da terra na toma, em outros cantos não para Só deixo meu cariri, no último pau de arara Deixo meu cariri, no último pau de arara Deixo meu cariri, nos cantando A vida que ele ainda nem veio, tão lhe doubendo Ale! Amáoima! Amáoima!